Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Focada e capacitada, tem que tacar forte nas mãos Eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai De tripitizinho na minha cama Joga essa avita na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas, bamba